Saiu o edital do concurso de PEF, e se você está estudando e quer estudar matemática da maneira correta, esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira, e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa sobre expressão. Mas antes, galera, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, por quê? Você se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações, sempre que tiver um conteúdo de PEF, você vai receber a notificação e vai nos assistir, valeu? Então vamos lá começar, vamos lá, aprenda todos os macetes de expressão numérica. Expressão numérica é um assunto que vai aparecer na prova de PEF, show de bola? Simbora lá. Ó, mas antes, porque eu falo que você vai aprender todos os macetes? Por conta dos diversos casos de sucesso que nós temos no método MPP, como é o caso da Mariana, que mandou pra gente, ó. Professor, gabaritei matemática. Gabaritei matemática na prova de PAE. Muito obrigada pelas dicas, abraços. Tá aí um caso de sucesso da Mariana. Mariana, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço por esse carinho, por você ter vindo até aqui mostrar o caso de sucesso do método MPP. Mas de repente você tá pensando, pô, mas isso não é pra mim, gabaritei. Galera, é sim. Se a Mariana alcançou isso, com certeza você alcança. E no método MPP nós temos uma frase que se você está envolvido no time, na família MPP, a frase é o impossível é possível, tá? Pessoas que achavam impossível gabaritar matemática conseguem gabaritar fazendo o impossível ser possível. E eu quero falar um negócio com vocês, uma coisa com vocês. Essa semana saiu o edital na segunda, eu fiz a análise do edital e eu falei que nós teríamos uma surpresa nesse vídeo. Então fica até o final que você vai ver qual é a surpresa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até porque você vai assistir esse conteúdo que tá sensacional e também no final vai arrebentar. E ó, antes da gente começar, baixa o material aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição tem o link, baixa o material, que assim você entra pra nossa lista VIP e vai receber conteúdos exclusivos te preparando aí absurdamente. Olhe bola? Então, simbora lá. Vamos começar. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram e minha página no Facebook, tá aí. A do Marcão também, ó. Marcão troca like, segue de volta. E simbora lá. Expressão numérica. Meu Deus do céu, Renato. Eu nunca aprendi isso na minha vida. Como é que você vai fazer eu aprender? Eu vou. Olha pra cá. Mas antes, eu só preciso deixar uma tela branca aqui que eu não deixei. Deixa eu configurar aqui. Tem dessas coisas. Não é ao vivo, mas é como se fosse, né? Deixa eu deixar uma tela branca que eu vou comentar umas coisinhas com vocês aqui, tá? Vamos lá pra tela branca. Então, voltemos. Agora sim. Agora nós temos uma tela branca. Galera, o que vocês precisam saber sobre expressões? Primeira coisa, fazer conta. Não adianta. Vocês têm que saber expressões. O básico da expressão é saber fazer conta, tá legal? Então, expressões, primeira coisa é saber fazer conta. E a segunda coisa que você tem que saber, as duas coisas mais importantes, tá? Primeiro, fazer conta. Segundo, a ordem, né? A ordem de quais operações devem ser feitas. Qual você faz primeiro, tal. Então, vamos lá. Vou botar aqui qual é a ordem e aí a gente arrebenta, tá? Vou dar um exemplo e a gente arrebenta. Ok? Primeiro, terceiro, quarto. Primeiro, primeiro, na ordem que você vai fazer, eu chamo de pacoxa. Opa, não saiu direito. Deixa eu melhorar aqui. Primeira coisa é o que eu chamo de pacoxa. Ok? O que é pacoxa, Renato? Parênteses, coxetes e chaves. Tá legal? Segunda coisa, potência. Perdão, eu tô resfriado, né? Então, tá bravo. E raiz. Segunda coisa, potência e raiz. Tudo bem? Terceira operação que você deve fazer. Multiplicação. Aqui não é E não, tá? Aqui é O, tá? Potência ou raiz. Multiplicação ou divisão. Ok? Multiplicação ou divisão. E a última, mas não menos importante. adição ou subtração. Tá legal? Adição ou subtração. Tudo bem? Então, essa é a ordem que vocês têm que saber pra não errar a expressão, tá bom? Se você sabe essa ordem, tu arrebenta. E eu vou dar dois exemplos aqui pra vocês. Ok? Primeiro exemplo. Vamos ver. Exemplo A aqui. Pega a visão pra você não errar. 2 ao cubo vezes 3 mais 7. 2 ao cubo. Galera, como é que é 2 ao cubo? Potência. Como é que você faz potência? Por favor, pelo amor de Deus. 2 ao cubo não é 3 vezes 2, hein? Vou estar orando por você se tu fizer isso. Brincadeira. Se tu não sabe, tu tá aqui pra aprender. E é isso. 2 ao cubo não é 3 vezes 2, galera, tá? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Renato, me dá um macetão aí pra fazer potência. Faz a conta. Não tem macete potência. Então, não adianta você querer inventar. Então, não tem, tá? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Show de bola? Recordamos aí? Maravilha? Tranquilo. 2 ao cubo, galera? Então, primeiro eu faço a potência, não é isso? Ok? Por quê? Você tem a potência, tem a multiplicação. Primeiro, sempre faça a potência. Por quê? Porque a ordem dela é o quê, galera? Maior do que a multiplicação. Então, eu tenho que obedecer, tá? 2 ao cubo é 8. Vezes 3 mais 7. Agora, quem você vai fazer primeiro? Fala. Bota aí no bate-papo que eu tô acompanhando, tá? Esse vídeo é uma estreia, mas eu tô aí acompanhando com vocês. Então, bota aí no bate-papo. 8 vezes 3. Quem você faz primeiro? A multiplicação, a soma. Bota aí que eu vou comentar. Aqui você faz primeiro a multiplicação. 8 vezes 3 é 24. 24 mais 7 dá quanto, gente? 30 e 1. Maravilha! Tá aí o resultado da nossa expression. Show? Agora, vamos ver a letra B que eu vou colocar aqui. Eu vou até sair daqui pra não ter problema de eu ficar em cima. Vou deixar a sua tela pra você. Tá legal? Letra B, galera. A letra B vai ser esse exemplo aqui. 5 mais 7 vezes 3 dividido por 3. O que a gente faz primeiro? Bota aí no bate-papo que aí eu comento. A gente faz primeiro o parêntese, né? Por conta da ordem. Pra coxa, primeiro, né? 5 mais 7 é 12. Lembrando, o parêntese só some quando eu acabo todas as contas. Como só tem mais ali, eu só faço isso. Agora, galera. Bota aí no bate-papo que eu vou ver e vou comentar. Quem você faz primeiro? A multiplicação ou a divisão? Pessoal, repara uma coisa. Deixa eu botar aqui de verde. A multiplicação e a divisão, elas estão na mesma ordem de prioridade. Concorda comigo? Elas estão na mesma ordem de prioridade. As duas. Tá legal? Quando? Quando. Vou até aparecer novamente aqui. Quando as operações estiverem na mesma ordem de prioridade, você vai fazer primeiro quem vier primeiro. E quem veio primeiro aqui, galera? Deixa eu botar aqui azulão. Quem veio primeiro aqui foi a multiplicação. Então, primeiro faz a multiplicação, tá? Perdão. 12 vezes 3 é 36, divididos por 3 dá 12. Então, qual é o meu resultado? Meu resultado é 12, ok? Perdão. Estou muito respirado, mas estou tomando remédio e vou melhorar. Tá legal? 36 dividido por 3 é 12. Tudo bem? Então, recordando. Primeiro, a primeira coisa é saber fazer conta. Segunda coisa, saber a ordem. Tá aí a ordem. E agora é cair dentro do exercício. Vamos fazer o exercício aí? Dá o teu print, dá o teu pause, copia, mas relaxa que vai ficar disponível. Segunda-feira eu fiz, saiu o edital, eu fiz a análise do edital. O vídeo tá aqui no nosso canal do YouTube, mas aqui embaixo tem o link também, tá legal? Só você clicar aí e assistir a análise, caso você queira prever o que mudou na matemática e tudo mais. Clica aí, tá? E fica até o final, que eu tenho uma surpresa e eu também preciso da tua ajuda. Tá legal? Vamos lá. Questão de PATH 2013, na época era P2, né? Vamos lá. Observe a expressão. Galera, vamos aprender a fazer a prova. Quando a questão mandar assim pra gente, observe a expressão, a gente não vai observar nada, porque a gente não sabe o que ela quer. A gente vai continuar a ler, né? Aqui, nós estamos aplicando o que do método MPP? Que nós chamamos de método 250, ok? Método 250. O que é o método 250? Só de ler, você já identifica 50% da questão. Isso é muito bom e muito poderoso esse método, tá? Aluno nosso que já aplicou esse método, bota aí no bate-papo para que mais pessoas possam ver. Se você tá vendo depois, joga aí no comentário, tá legal? Para que mais pessoas possam ver que o método 250 é muito bom. O que é método 250? Só de sublinhar 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Concorda? Então vamos lá. Um aluno apresentou para o seu professor a seguinte solução para essa expressão. Você não vai olhar para nada do aluno, porque eu não sei o que a questão quer. Aí agora começa a brincadeira. Pega a visão. A diferença, óbvio, pediu a diferença entre a resposta correta da expressão e o valor encontrado pelo aluno. Então ele quer a diferença do correto e o valor encontrado pelo aluno. Ai meu Deus, Renato, o que eu tenho que fazer? Galera, tá escrito. Você tem que resolver corretamente e diminuir de 25, que é o valor do aluno. Ou seja, tira esse lado professora ou professor de você. Por quê? Você fica, ah, deixa eu ver onde o aluno errou. Gente, é prova. Isso daí você faz com seus alunos. Aqui você tem que fazer o que a questão quer que você faça. E é isso que o método MPP te ensina. A questão não quer o valor correto e o valor do aluno. Qual o valor do aluno? Tá ali, 25. Dessa conta toda do aluno, o que me importa é 25. Então o que eu faço malandamente? Eu esqueço isso. Não, isso aqui tudo não. 25 continua. Eu esqueço isso tudo. Deleto isso. Só fico com o 25. Vou botar até de laranja aqui, em homenagem ao MPP, que a gente só vai ficar com o 25. E agora tem que resolver essa expressão aqui. Vamos resolver essa expressão? Sem deixar o inimigo agir, hein? O inimigo é o cara da banca. Doido pra agir. Tá cheio de maldade aí, ó. Vamos lá, 2 ao cubo, 1 ao cubo, menos 0 elevado a 4. Se bora lá resolver essa parada. Primeiro, a gente faz o parênteses, acabamos de ver. Então vamos resolver o parênteses. Vai ficar 3, mais 2 vezes, mais 2 vezes. Vou fazer aqui primeiro 2 elevado a 4. Como é que é 2 elevado a 4? Fala. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Ok? 2 vezes 16, mais 1 elevado ao cubo dá 1. Porque 1 elevado a qualquer número dá 1. Então, por exemplo, 1 ao cubo, se tu quiser fazer 1 vezes 1, vezes 1. Quanto dá isso? 1, né? Então 1 elevado a qualquer número dá 1. Agora, o que a galera acha que 0 elevado a 4 é 0? Não, meu filho! 0 elevado a 4, como é que é? É 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, dá 0. Ou seja, 0 elevado a qualquer coisa, isso vai dar 0. Sempre. 0 elevado a qualquer coisa, isso vai dar 0. Mas, Gerardo, não tinha um lance que elevar a 0? Então, vamos lá. Qualquer número elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 0 dá 1. Aí sim. Mas 0 elevado a 0 não existe, tá? Então vamos lá. Só pra ficar redondinho e você deixar anotado pro inimigo não agir na tua prova. Porque a gente vai trabalhar pra isso, tá legal? Tá? Então vamos lá. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Mas 0 elevado a 0 não existe. Então vamos lá. 0 elevado a qualquer coisa dá 0. 0 elevado a 0 não existe. 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Show de bola? E aí você mata. Tudo bem? Ó, uma coisa importante. Eu falei com vocês ainda agora. Agora, a expressão, tá vendo aqui a expressão? O parênteses, perdão? O parênteses. Ele só some quando eu faço todas as contas. Eu não fiz todas as contas. Eu resolvi as potências primeiro. Então ele deve permanecer. Muita gente não faz isso e erra. E se machuca. Não é pra se machucar. Presta atenção. Aqui é de verdade pra você não errar. Então vamos lá. 3 mais 2 vezes 16 mais 1, 17 menos 0, 17. Agora, quem a gente vai fazer primeiro, galera? A gente vai fazer primeiro a multiplicação. Vai ficar 3 mais 2 vezes 17, 34. Qual é o valor? 30 e 7. Ah, Renato, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Essa não é a resposta. A resposta, ele deixou bem claro que é a diferença do valor correto, que é 37, pro valor da expressão do aluno. 37 menos 25, isso daí dá 12. Tá aí, 12. Maravilha. Qual é o meu gabarito? Letra B. De boa prova com o método MPP. Show de bola? Maravilha. Promete que não vai esquecer. Tranquilo. E outra coisa, eu tenho um anúncio pra você. Toda quinta... Ah, é a surpresa. Ainda não. Então, toda quinta, tá? Toda quinta, 22 horas nós temos aula pra PEF. A aula de PEF vai ser toda quinta, 22 horas. Então faz uma coisa, faz um favor pra você. Bota, pega o teu celular, vai pegar o teu celular, daqui a pouco, quando acabar, você vai pegar o teu celular e vai botar um despertador. Toda quinta, 10 horas da noite. Que aí vai despertar e tu vai lembrar. Tá? Quinta, 10 horas. Aulão MPP. Bota C. Aulão MPP. Show de bola? E toda quinta, 10 horas, você vai estar aqui com a gente. E esse aulão vai até a véspera da prova. Deixa eu ver aqui qual é a última quinta-feira antes da prova. Peguei o celular aqui pra gente ver. Deixa eu pegar aqui. Julho, agosto, ó. Nós vamos juntos até o dia 8 de agosto. Até o dia 8 de agosto, toda quinta, 10 horas. Tá legal? Até o dia 8 de agosto. Toda quinta, 10 horas tem aulão. Fica ligado aí. Tudo bem? Tranquilo? Semana que vem. Quinta, 10 horas. Sempre vai ser quinta, 10 horas. Show? Beleza? E aí, galera? Gostou dessa expressão? Dessa dica de expressão? Expressão cai muito. Não deixa o inimigo agir aí. E pra finalizar, se você baixou, você viu o que tem aqui. Galera, gostou dessa dica de expressão? Você quer aprofundar seus estudos? Então esse é o curso que vai mudar a história da tua vida. Esse é o curso de matemática para a PEF. Aqui tá PAEI, PEI e PEF, porque esse curso ele te prepara para todos, 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 todos esses três. E pra PEF também. O curso já tá atualizado de acordo com o seu edital. Imagina, e aí? O que tem nesse curso? Galera, o curso tá sensacional. Nós temos um nivelamento de matemática, onde você vai aprender toda a base da matemática, desde somar, porque nós vemos que a dificuldade do aluno é somar, multiplicar, dividir principalmente, então você vai aprender tudo, tá? Depois disso, nós temos o curso de matemática, pra esse concurso. O nosso curso de matemática tem um grande diferencial, que é o quê? O método MPP consiste no R. Estudar, revisar e exercitar. Então você vai estudar, vai assistir a aula, por exemplo, aula de porcentagem. Você vai assistir a aula de porcentagem. Acabou a aula de porcentagem, você vai revisar e depois tem que exercitar. E muito aluno fica perdido, sem saber onde exercitar. Aí vai buscar na internet, busca questões que não estão preparadas pra tua prova. A vida mais de pé fica muito específico. E lá você não sai, no nosso curso você não sai pra pegar fora. Porque você vai estudar, vai assistir a aula, e ao final você tem um simulado interativo com 5 questões. Ali. Você vai resolver, estilo prova, tem 30 minutos pra resolver. Você vai marcar, vai fazer no papel, vai marcar lá e vai enviar suas respostas. Após isso, você vai ter 100%, vai ter 100%, você vai ter o percentual de acerto desse simulado e o vídeo com a solução. Tudo bem? Entendeu como é que é? Você não vai procurar fora, tudo tá ali. Vai mudar a história da tua vida, como mudou a de diversos outros alunos, da Mariana e diversos outros alunos, esse curso. Tá legal? Sensacional. Gente, esse daí, se parasse por aí, já seria o melhor curso de matemática pro concurso de pé. O melhor é relativo, né? Eu sempre falo que o melhor é relativo. Mas, uma coisa eu tenho certeza, esse é o curso que tem mais casos de sucesso na matemática pro concurso de pé. Não tem outro, tá? Isso é fato. Tudo bem? Mas nós fomos além. Nós estamos lidando 6 bônus. Isso mesmo. 6 bônus. O primeiro bônus, deixa eu até pegar o celular aqui. O primeiro bônus, galera, é... Deixa eu botar aqui, pra gente arrebentar. Ó, o primeiro bônus, galera. O primeiro bônus é um curso de exercícios... Curso de exercícios... De matemática. Com a correção das últimas... De todas as provas de P e PF. Tá? Com um total de 90 questões. A gente, pra aí, não entrou ainda, mas... No decorrer vai entrar, mas sim. Já tem noção 90. Tá? Tudo bem? Beleza? Show de bola. Curso de exercícios. O segundo bônus, quando tu acha que acabou, ó, já tem isso tudo. Sem contar que o nosso curso de matemática, teoria, já tem muito exercício, tá? Além disso, você tem 4 simulados de matemática. Isso mesmo. 4 simulados de matemática. Tá? Simulado que você baixa o material e faz depois e vê o vídeo. Não é interativo. 2 simulados de português com a diva Débora Kelmer, tá? Fazendo com vocês o mesmo esquema. Não é interativo. Você vai ter aqui, tá aqui, 7 apostilas com 560 questões comentadas de matemática. Em PDF, pra baixar. Você vai ter um curso, não acabou ainda não. Um curso de exercícios de português com 50 questões comentadas pela maravilhosa Débora Kelmer. Tá legal? Se você não conhece, aqui tem vídeo dela no canal. E além disso, quando tu acha que acabou, não acabou ainda não. Além disso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O último bônus é sensacional. Você vai ter 5 simulados, tá? Interativos. É isso mesmo. Você vai ter 5 simulados interativos. Cada um com 10 questões. Você vai ter 60 minutos pra fazer. Acabaram os 60 minutos, acabou. Você envia. Se não tiver enviado, acaba e corta. Percentual e o vídeo com a solução. Ou seja, você exercita, revisa e estuda. Aqui no curso. Você não precisa ir pra fora. Ficar perdido. Buscando coisa que não cai pra você. Esse curso é focado pra você. Pô, Renato. Gostei muito. Mas quanto custa, galera? O custo dos cursos do MPP é zero. Porque não é custo. É investimento. Só o de matemática. Se fôssemos considerar tudo. Só o de matemática seria R$199,90. Ok? O curso de exercício, os bônus, o curso de exercício, tô vendo aqui, né? Isso tudo tem informação do site. R$134,90. Os quatro simulados, R$109,90. Os dois simulados de português, R$49,90. Tá? As sete apostilas, galera. São sete ou são três, galera? São sete, na real. R$79,90. Na real não são sete não, perdão. São três. Tem que mudar lá. São três apostilas com R$360,00. Tá errado lá. São três apostilas. Tudo bem? Vai corrigir lá. Você vai ver que agora já tá certo. Tudo bem? Três apostilas com R$360,00 questões. O curso de exercício de português, R$134,90. E os cinco simulados interativos, R$119,90. Se fosse considerar isso tudo. Seu investimento seria de R$829,30. Mas, 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 hoje, o seu investimento é de apenas de R$10,19,99. É isso mesmo. De R$829,30 por R$10,19,99. Gente, o investimento pra mudar a história da sua vida e você virar professora do município do Rio de Janeiro realizando o seu sonho é de R$10,19,99. Ou seja, R$19,99 por mês. O que você faz com R$19,99 por mês? Nada. Você vai em Madureira, você gasta em dois segundos, não é verdade? Vai no shopping, gasta dois segundos. E vamos mais além. O seu salário, considerando o início, botando tudo aí, sem os descontos e tal, é R$6,000. Com os benefícios e tal. R$6,000. Galera, o seu investimento aqui, quando você bateu, quando bateu o teu primeiro salário, o teu investimento vai ser de 30 vezes. Me diz onde você vai investir e vai ter o retorno de 30 vezes. É muito melhor do que poupança, é melhor do que investir na poupança esse valor, correto ou não? Então, tô te aguardando lá no curso. Chegou a hora, tá? Show de bola? Como é que eu faço, Renato? Aqui embaixo tem o link do curso. Clica e vai lá assistir, tá? Vai lá, tem a introdução, eu explico, tem todas essas informações. Tem dois casos de sucesso de pessoas que estudaram por esse curso. Olha lá e vamos junto, tá? Agora, chegamos à nossa surpresa. Que surpresa, Renato. Galera, a gente vai estar muito mais próximo nesse. Quem é nosso aluno já tá muito próximo. Porque tem canal, além disso, eu não falei, o nosso curso tem um canal de e-mail direto, tá? Pra você tirar dúvida. Lá embaixo tem um canal de e-mail, você vai ver lá quando entrar na área do aluno, você manda dúvida por ali, tá? E a surpresa é, vamos estar juntos nessa preparação. Você não tá sozinho que eu tô contigo. Toda quinta às 10 horas, se daí não é surpresa, você já sabe. Agora, eu vou criar um grupo VIP MPP pra PEF no WhatsApp. É isso mesmo. Eu me rendi. Eu me rendi. Eu vou criar um grupo VIP de MPP no WhatsApp. Mas olha só, o grupo é pra estudo. Vai ter regra. Eu vou falar o que você tem que fazer pra participar. E você, galera? E você vai ler as regras que eu vou mandar pra você. Se você achar que vai furar uma daquelas regras, não entra. Porque nesse grupo serão apenas 100 vagas. Ué, apenas 100 vagas é gente pra caramba. Hum, esgota rápido. Vai por mim. Eu sei o que eu tô falando. 100 vagas. Serão apenas 100 vagas. Ah, Renato, tu preencheu as 100 vagas. Acabou, ninguém mais entra. Acabou. Vou criar um grupo. Tá? Ah, vai criar outro grupo? Não, vou criar um. Posso criar outro? Vou ver. Não sei. Meu pensamento é um. 100 vagas no grupo do WhatsApp. Tá legal? E aí eu vou te mandar as regras. Se você obedecer as regras, você vai lá. E quem não obedecer a regra vai ser excluído. Por que isso? São apenas 100 vagas. E se você não respeitar as regras, pessoal, você tá ocupando a vaga de alguém que quer. E eu não quero quem vai pra lá sem respeitar a regra. Por quê? O que você faz no seu trabalho, nos grupos que têm regras, você faz na sua vida. Pra mudar a história da sua vida, você precisa fazer sempre a mesma coisa. Então, se você respeita a regra do grupo, você respeita a regra da sua vida. E a tua vida vai prosperar. E é isso que eu quero. Eu quero pessoas com esse pensamento. Se você sabe que você não respeita a regra do grupo, não entra. Tá? Poupe o seu tempo. Porque o meu, eu vou te excluir. Então, anote. Quais são as regras? Quem mandar a mensagem vai receber. Mas são apenas 100 vagas, tá? E hoje é quinta-feira, eu só vou deixar aberta a inscrição. Eu só vou adicionar até amanhã. Até sexta-feira. Hoje é quinta, dia 23 de maio. Só vai poder entrar até o dia 24 de maio. Senão o pessoal vai ver o vídeo aqui e vai ficar querendo. Mas mesmo assim, vai ficar disponível até o dia 24 de maio. Tá? Ou até as 100 vagas acabarem. É, preencherem. Por exemplo, se preencher agora à noite, as 100 vagas, acabou. Não vai até o dia 24, tá? Então vai ficar até o dia 24 de maio. Às 23h59. Ou até preencher as 100 vagas. Tudo bem? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão mandar uma mensagem, tá? Pra esse DDD. Pra esse número. 990754281. Já estão mandando. Calma, agoniado. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem nesse grupo. Não é qualquer mensagem. Calma. Você vai mandar uma mensagem nesse grupo. Porque se tu mandar mensagem de oi, eu não vou responder. Você vai mandar uma mensagem nesse grupo assim, com essa frase. Eu quero ser aprovado, aprovada, né? Ou aprovado na prova de PEF. É isso. Porque esse grupo vai ser pra isso. Eu quero ser aprovado, aprovada, né? Eu vou falar no feminino, que é que o público é maior e maior feminino. Eu quero ser aprovada na prova de PEF. Você vai mandar uma mensagem e aí eu vou te falar lá o que você tem que fazer pra participar. São seis vagas. Essa é a surpresa. E aí, gostaram? Valeu a pena? Vai ter tudo lá. Eu vou botar dica diária. Tá muito maneiro. E outra coisa, eu quero uma ajuda sua. Tá bom? Você está assistindo no Facebook, está assistindo no YouTube. Eu vou fazer aulas presenciais, todo mundo sabe. E eu estou pensando em fazer algo que eu nunca fiz. que é uma imersão de matemática pra PEF. Como é que é a imersão de matemática? É um domingo, vai ser um domingo de nove às cinco. Pode ir até mais, mas é o princípio de nove às cinco, tá? Falando de todos os assuntos cobrados na sua prova do jeito que ela gosta. Tudo bem? Um domingo de nove às cinco de matemática. Um dia maravilhoso de muito conhecimento que vai também mudar a história da sua vida. Então, eu quero saber de você. Se você gostaria, gostou da ideia, e se você gostaria de participar da imersão também, tá? Essa imersão de matemática, ela é presencial e eu vou definir. Provavelmente madureira. O local, mas eu vou definir, tá? Então, bota aí no comentário, no bate-papo, no comentário. Se você está vendo depois, deixa no comentário aqui no YouTube, deixa no comentário aqui no Facebook, e aí a gente vai acompanhando. E me segue nas redes sociais, porque eu vou falando dessa imersão aí, tá? Nas redes. Então, deixa aí pra mim, que eu quero saber isso. E, ó, o grupo sem vagas só. Tem que respeitar a regra. Se você é uma pessoa que não respeita regras, nem vem. Porque você vai ter dois trabalhos. Um de entrar e o outro de você escolher. E o outro de... Então, não vai ter nenhum trabalho de sair, né? Você vai me dar dois trabalhos. Um de colocar você e o outro de sair. E, de repente, você está deixando a vaga pra alguém. E, ó, falando sobre a imersão de matemática pré-presencial, você deixa aqui pra mim, se você gostou da ideia, se você quer participar. E também, marca aquele amigo. No YouTube, de repente, não dá. Mas no Facebook dá. Marca aquele amigo, aquela amiguinha, aquele amiguinho, que você tem certeza que precisa disso pra transformar a vida dele, e que você gostaria que estivesse com você lá, tá? Sem essa de egoísmo. Você só precisa de uma vaga. Faça a sua parte. Muito bem feita, que a vaga é tua. Tudo bem? Então, deixa aí. E eu estou te aguardando. E vamos nos comunicando nas redes sociais. Segue o meu Instagram, meu Facebook, minha página no Facebook. Eu vou comentar tudo lá. Esses são os nossos canais de comunicações. Tudo bem? Então, tá aí. Estou aguardando vocês. Manda aí. Essa hora eu já devo estar respondendo alguém. Tá legal? Então, se embora. Só até amanhã. Sem vagas. Está muito maneiro esse grupo. Tá? Vamos lá? É o primeiro grupo no WhatsApp que eu vou fazer. Tá? Então, vamos lá. As dificuldades, a frase, as dificuldades fizeram-se para serem vencidas. Você tem dificuldade matemática? Essa dificuldade, ela é vencida. Você pode vencer. E elas foram feitas para serem vencidas. Eu estou aqui para te ajudar com o método MPT, como eu já ajudei milhares de alunos. Tá? Então, gente, muito obrigado a todos. Conte sempre comigo. Você não está sozinho nessa. Deixa tudo anotado o que eu falei hoje. E eu estou te aguardando no nosso grupo do WhatsApp, na imersão. Vai ter também dobradinha. Dobradinha é matemática, português. Eu e Débora vamos fazer também. E eu estou te aguardando nisso tudo. Valeu? Gente, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Estou respondendo a galera no WhatsApp. E vamos rumo à vitória. Valeu, gente. Um beijo. Até lá. E, ó, quinta, 10 horas. Deixa aí o despertador. Valeu? Beijo. Beijo.